Sou Corpo da Pedra Sou Corpo da Pedra Marinha, o Aquinatê Revolta, molina, floresta Corpo da Pedra É nossa hora de vencer Guaranararé Guaranararé Marinha, o Aquinatê Revolta, molina, floresta Corpo da Pedra É nossa hora de vencer Sou Corpo da Pedra O Senhor do Imaginário O Bálsamo do Tempo Hoje toda inspiração eu sou Sou Corpo da Jangada Uma terra inexplorada Hoje Deus fez a morada Pela Imaculada que responda a criação Eita lá dos homens bons Ei, Belém Sou Limões Sou Limões Eita lá dos homens bons Ei, Belém Sou Limões Escute o grito Que eco na floresta Mistura o vinho, o verdejante e o metal Eu sou lágrima de prata O brilho da lua na mata Surupar e bicho poderão Escute Escute o grito Que eco na floresta Mistura o vinho, o verdejante e o metal Eu sou lágrima de prata O brilho da lua na mata Onde o curumi vira animal Amazona É a Amazônia, é a mulher da cura É caro o ano e o poder da cura O arco da Piracema Presta o amor do poema Lança pra integrizar a cultura Luz e bandeirinhas de paixões Puto, cerro, dor de garapés Zapa, jangadeiro de emoções Os xamãs, caboclos e pajés O dom de proteger seriqueiras Matitas, pereiras Chico, os irmãs desse lugar A missão mais vejubrante Por esse rio e o mar Quarra na ra 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 Hoje na floresta, o porto da pedra é nossa hora de vencer Sou o servo do delírio, o senhor do imaginário Por o bálsamo do tempo, o editor de inspiração eu sou Sou tremo da xangarca, uma tréia inexplorada Onde Deus fez a morada, pele imaculada Que é esposa, que é ação, recalado, somente, sonho Nem vem lendo, somente, sonho Que é galagem, somente, sonho Nem vem lendo, somente, sonho Escute o grito, que é cor na floresta Mistura o grito, o verdejante e o metal Eu sou lágrima de prata, o beiro da lua na mata Juro pari, bicho, poderão Escute o grito, que é cor na floresta Mistura o grito, o verdejante e o metal Eu sou lágrima de prata, o brilho da lua na mata Onde o curumim vira animal É a Amazônia, é a mulher pra cura É caro o ano e o foguê pra cura O arco da piracema, presta do amor do poema Dança pra eternizar a cultura Use bandeirinhas de paixões Puto, cerro, dor de garapés Zapas, jangadeiros de emoções Os xamãs, caboclos e pagés O dom de proteger serinquedas Matitas, pereiras Chicos e irmãs desse lugar A missão mais deslumbrante Por esses rio e o mar Guaranaraê 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 Marimão, Akinatê Recolão Recolta, mori na floresta Porto da pedra É nossa hora de vencer Guaranaraê 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 São Gonçalo Marimão, Akinatê Recolão Recolta, mori na floresta Porto da pedra É nossa hora de vencer Porto da pedra É nossa hora de vencer Porto da pedra É nossa hora de vencer Porto da pedra Guaranaraê Isso é comunidade, hein? Penim!